Dessa vez a produção para uma banda aqui do Rio de Janeiro. Já fizemos algumas camisetas para eles antes, dessa vez eles vieram com outro estampo. Para essa camiseta foi uma estampa de duas cores nas costas e uma cor na frente. Foram um total de 20 peças da nossa modelagem em padrão na cor preta. E uma das perguntas que a gente recebeu aqui nos comentários foi se a gente realiza esse tipo de serviço para o Brasil todo. E sim, a gente envia nossas camisas para o Brasil todo. E outra pergunta sobre o material das nossas camisetas. Nós trabalhamos com algodão 30.1 penteado de 170 gramas com a gola canelada 2x1. Uma coisa que eu também vejo é que muitas pessoas quando entram em contato com a gente tem muitas dúvidas de como que funciona o serviço de estamparia. A primeira coisa que a gente pede é o arquivo da estampa. É através desse arquivo que a gente vai ver quantas cores tem na sua estampa. Pelo menos ter uma noção do tamanho da sua estampa para a gente conseguir basear o nosso orçamento em cima dele. Outra coisa que a gente pede é a quantidade de peças. Nosso pedido mínimo são de 20 peças com a mesma cor de malha, mesma estampa e mesma modelagem. Nós não trabalhamos com catálogo de estampas. Então um cliente que nos envia a estampa ou então a gente indica um design que possa produzir aquele arquivo para ele. E outra coisa, nós não produzimos réplica. Então a gente não faz nenhuma estampa que seja de uma marca já conhecida e licenciada. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários.